Pão de leite em pó na air friê. Ingredientes Meia xícara de água Duas colheres de sopa de azeite Um colher de sopa de açúcar Meio colher de sopa de sal Um colher de chá de fermento químico Um e meia xícaras de leite em pó Preparo Em uma vasilha, adicione a água, o azeite, o açúcar, o sal e misture. Adicione o fermento e misture de novo. Adicione o leite em pó, mexa bem e, caso necessário, acrescente mais para a massa ficar firme e homogênea. Passe azeite na mão, faça bolinhas com a massa e disponha elas na cesta da air friê. Deixe por 10 minutos a 180 graus, transfira para um prato e sirva. Ateno o leite em pó, mexa bem e, caso necessário, acrescente mais para a massa.